Quem aí gosta de música? Eu gosto de música. Olha minha gente, a música tem o poder de mexer tanto com a gente, mas tanto com a gente, que ela é até considerada literalmente uma terapia. E a musicoterapia tem proporcionado verdadeiras transformações na vida de crianças autistas atendidas pelo Centro Inclusivo para Atendimento e Desenvolvimento Infantil da Assembleia Legislativa do Ceará. Veja aí. Diagnosticada com autismo, Maria Alícia é atendida no SEAD, da Assembleia Legislativa. Duas vezes por semana, ela tem sessões de musicoterapia, especialidade que tem contribuído no desenvolvimento da comunicação. A mãe confirma a evolução da filha. Graças a todo esse acompanhamento que ela tem hoje, a Maria Alícia hoje é uma criança que fala, que busca o contato visual e brinca com outras crianças. Na escola, ela acompanha todo o trabalho pedagógico. Então, hoje, eu posso considerar que ela é uma criança que se desenvolveu, que precisa de mais, lógico, mas que ela é uma criança bem desenvolvida. De acordo com o musicoterapeuta Rodrigo Félix, é feita avaliação para identificar dificuldades e potenciais de cada criança. A musicoterapia, ela trabalhando, né, de uma forma individualizada ou em grupo, nós vamos focar ali quais são os potenciais, né, e as dificuldades desse indivíduo e desenvolver um plano terapêutico para poder fazer essa intervenção. Por se tratar de linguagem não verbal, a música facilita a abertura de canais de comunicação e interação social de autistas. Os benefícios vão desde proporcionar uma melhor interação, né, também estimular a comunicação expressiva, né, e perceptiva. Algumas pessoas com autismo não têm aquela dificuldade da hipersensibilidade auditiva, né, que põe a mão no ouvido, que é uma desmodulação sensorial. A musicoterapia também, juntamente com a integração sensorial, né, dos terapêuticos proporcionais, também com outras atividades, vão favorecer, né, essa população, esse indivíduo, geralmente as crianças, né. A musicoterapia é aliada importante dentro do contexto multidisciplinar no atendimento às crianças com autismo. Não somente por estimular respostas neurológicas, mas também ao ser um convite à criatividade. Dentro da musicoterapia nós temos as técnicas de musicoterapia e uma dessas técnicas é a improvisação, né, o ato de criar no aqui e agora, né, que inclusive essa técnica, ela é muito explorada dentro do autismo, que aí vai estimular a criatividade, vai estimular o faz de conta, vai estimular a autonomia, né, desses indivíduos, né. Então, trazer também esses elementos e identificar o que essa criança, esse jovem pode trazer para a sessão é muito interessante, porque, para não ficar algo muito diretivo do profissional, né, porque também eles têm uma bagagem, eles têm uma vivência que essa vivência, essas experiências dele também podem ser válidas dentro da intervenção.